É the beautiful tonight Jogando de sniper A galera é sempre a série que tem mais um feedback maior, tá ligado? Eu não sei porque, a galera gosta de ver eu jogando de sniper Eu pinando, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Tô trazendo aí mais um episódio da série Snipero Dessa vez aí com a Mosinagan, cara Eu não sei como é que se pronuncia direito o nome dessa arma Mosinagan, Mosinagant Mosinagant Mano, tem muita variação de nome pra ela Mas enfim, vocês entendem que quando eu falar Mosinagan É essa arma que tá aí na gameplay aí Rapaziada, primeiro de tudo aí Tem muita gente pedindo que eu faça a sua sniper dessa arma aí Desde que ela chegou E cara, vamos lá Então vamos começar aqui Primeiramente, onde é que você pode adquirir essa arma? Cara, essa arma ela veio aí no mercado negro de ZP Na caixa Elite Sniper, véi E mano, essa caixa aí tá custando 1.300 de ZP, tá ligado? O preço padrão aí, quando geralmente vem mais de uma arma na caixa, tá ligado? Então é o preço padrão aí 1.300 de ZP E cara, uma coisa boa aí que eu achei Essa caixa não é sazonal, cara Então, provavelmente ela vai ficar aí até o final do jogo, tá ligado? Por que provavelmente? Porque tem muitas caixas que a galera da Z8 Tipo, é sazonal e eles não colocam lá, tá ligado? O sinal que é sazonal Então mano, mas provavelmente não é sazonal, tá ligado? Tá lá até o final do jogo Então mano, se você tem o tempo do mundo todo aí pra ganhar essas armas aí Enfim, nessa caixa vem a Mosinagan e a Savage, cara Que é outra Sniper que muita gente tá curioso pra saber Tem muitos boatos aí sobre ela E cara, eu vou fazer assim o Sniper dela É só ter calma que, mano, eu vou fazer, beleza? Mas primeiramente vamos falar aí da Mosinagan É esse Sniper aí que A primeira coisa que eu percebi nessa arma Que eu acho que todo mundo, você, assim, você chega e nota É o ponto, é o visual dela, tá ligado? Ela é um Sniper bem diferente das Sniper que tem no Crossfire Ela se trata de um negócio bem mais rústico Bem mais antigo, tá ligado? Como se fosse aquelas Sniper que os cabos usavam lá no tempo do Ronca, tá ligado? Mas enfim Tinha muita gente, cara Falando aí que ela ia matar com um tiro, tá ligado? Em todas as partes do corpo Já tinha muita gente dizendo que ela não ia matar com um tiro Tipo, você ia ter que dar dois tiros pra matar E cara, eu joguei com ela e tirei minhas próprias conclusões, tá ligado? Como vocês podem ver já na gameplay aí Ela mata com um tiro sim Acima da cintura E mano, abaixo da cintura ela tira 90 Por aí, cara De 90 pra baixo Mas ela não mata com um tiro abaixo da cintura Mano, só avisando Eu não vi nenhum review Isso foi o que eu joguei, tá ligado? Eu tô falando isso pelo que eu vi quando eu joguei com ela Eu não consegui matar ninguém com um tiro abaixo da cintura Só consegui acima da cintura Eu consegui só dar um tiro e matar Uma coisa que me chamou a atenção nessa arma, cara Positivamente Foi o fato do Switch dela ser muito rápido, tá ligado? E vocês podem ver que na gameplay aí Eu tô com a Kukri VIP Como arma branca Pra quem não sabe, a Kukri VIP aumenta o Switch, tá ligado? Que é a troca de armas E cara, ela já é rápida, mano Ela ficou mais rápida ainda A galera que assiste meu canal e me conhece Sabe que eu gosto de armas ágeis, tá ligado? Que você, mano, você dá um tiro Aí você faz o Switch e ela já volta rapidão Pra outra puxar pra matar, tá ligado? Eu não gosto do bagulho aí, tá? Tanto que eu não gosto de, tipo, de outras variações A não ser a barrette VIP As outras variações da barrette eu não gosto Porque elas são, é muito lenta, tá ligado? Toda sniper lenta eu não gosto, cara Eu só gosto de sniper ágil E, mano, isso aí foi uma coisa que eu me assemelhei muito Com essa arma, porque ela é rápida, tá ligado? Mano, eu gostei demais Agora, em compensação disso Dela ser rápida Mano, eu achei a mira dela Meio que tosca, tá ligado? Até o visual da mira, assim Já começa pelo visual do scope Quando vocês estão vendo aí O scope dela é um scope bem diferente Que tem uns, uns, tipo, uma linha bem grossa, preta E um pontinho vermelho no meio Normal, tipo, ter quatro linhas bem fininhas, tá ligado? E você nem quase vê o pontinho vermelho Dela não Dela é um negócio bem exagerado E, cara, esse scope já começou me atrapalhando E, cara, ela também tem um negócio Que eu não consigo dar, tipo Dar muito QS com ela Vocês vão ver aí na gameplay A galera sempre gosta de gameplay Com muitos QS, tá ligado? Muitos QS E, cara, nessa gameplay Eu não consegui fazer isso Eu já quero pedir desculpa Porque, cara, eu não consegui me adaptar bem com essa sniper Mas, enfim A mira dela, cara Eu vou tentar explicar aqui pra vocês Eu não Eu acho que vocês não vão entender Mas, enfim Quando você dá um tiro A mira dela meio que dá um pulo, mano É sério Ela dá um pulo e pra direita Então tinha hora que eu ia dar um tiro Sei lá Aí eu tava com a mira, assim, mais ou menos Na faixa de dar outro tiro no peito do cara Mas quando ela dava esse pulo Ela saía, mano Eu perdi a mira totalmente, tá ligado? Então Eu não, mano Eu não consegui dar muito QS com ela Vocês podem ver Que a maioria das vezes Eu puxava pra o hardscope, tá ligado? Botava a mira Dava uma segurada na mira Depois eu atirava Mas, cara Quando você dá um tiro A mira dela meio que dá um pulinho, tá ligado? É um negócio bem tosco Eu nunca tinha Nunca tinha jogado com sniper desse estilo Mas, véi E o scope dela também me atrapalhou, tá ligado? Porque vocês podem ver É um scope bem diferente É Uma coisa Que eu acho que é um fator negativo aí nela, cara É porque ela só tem 5 balas no pente, véi Infelizmente ela só tem 5 balas aí E, cara 5 balas é pouco, mano Pra galera que joga da AWM normal aí Que é uma AWM que tem 5 balas só Mano, você sabe que é muito chato, véi Você tá lá combando E acaba a bala, mano É um saco, tá ligado? É Na gameplay aí eu tô com mais balas Porque eu tava usando aí a AWM VIP A AWM VIP, pra quem não sabe Ela adiciona as balas em todas as snipers da bag, tá ligado? Então por isso que eu tava com mais balas aí Mas, cara Isso foi um aspecto negativo Que eu achei dela aí Sobre o peso dela, cara Eu gostei Você fica bem ágil com ela, tá ligado? Você consegue jogar ali bem soltinho Andando, pulando Ruxando Fazendo o que você quiser Cara De considerações finais aqui, véi Eu acho que essa sniper Cumpre seu papel de sniper, tá ligado? Ela mata com um tiro Acima da cintura Ela é rápida Agora em contrapartida disso, cara Ela tem 5 balas E tem um bagulho do scope, tá ligado? Que eu acho que atrapalha um pouco Cara, na minha opinião Eu não recomendo você rodar ela Se você, sei lá Tem poucos EP Ou se você já tem um sniper melhor do que ela, tá ligado? Agora se você é um cara colecionador Que tem ZP sobrando E gosta de ter várias armas no mercado negro Mano, vai lá e roda Beleza? Rapaziada, foi isso aí, mano Se você gostou Deixa o like, teu favorito Curte minha página no Facebook E falou Fui E até mais Valeu! Tchau 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 Tchau